São dois planos de intervenção produzidos por pós-graduandos aqui da universidade. O Iron Sherbet quer uma mistura base em pó para a formulação de uma sobremesa semelhante ao sorvete com baixo teor de açúcar e gordura. O outro é o Reabilite, um software que tem como objetivo simular intervenções em áreas degradadas que possibilite a recuperação do solo. Na semifinal do programa, 11 participantes produziram vídeos que podem ser vistos e votados pelo Facebook. Para que a comunidade acadêmica tenha a possibilidade de conhecer esses trabalhos, os participantes aqui da universidade fazem uma demonstração nesta terça-feira, das 10h às 9h da noite, aqui na cantina central da UFLA. Aproveite e venha conhecer esses planos de intervenção e também para votar. Lídia Bueno para Universitária Notícias.